Eu agora preciso da cadeira da Providência. Celinho, dá uma travada aí, por favor, e joga a cadeira aqui pra mim. Eu preciso da cadeira. Muito obrigado, Celinho. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Aí você vai dizer assim, Henrique, por que você precisa da cadeira da Providência? Porque agora há pouco eu passei uma demanda pra Caesb, querendo saber se a Caesb vai sentar na cadeira da Providência pra resolver o problema do esgoto correndo solto no córreo que fica na Chacra 56, lá em Vicente Pires. Os moradores estão na bronca? Tá, tá, tá! Tá, 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 tá! E olha só a informação que chega da Caesb. A Caesb não sentou assim, ó, assim, ó, na cadeira da Providência, assim, por completo, assim, ó, assim, bonito. A Caesb tá sentando assim, ó, na pontinha. Perigoso até eu cair aqui, olha aí. Ó, aqui, eu vou explicar por quê. A Caesb tá informando que enviou uma equipe ao local pra verificar a situação. E por que, Clóvis, eu tô sentando aqui na pontinha e dizendo que a Caesb não sentou com vontade, com gosto, na cadeira da Providência do nosso cidade? Porque essa história já tem uma semana. Uma semana! Ah, deu tempo da Caesb ir lá, voltar, analisar e dizer pra todos nós o porquê de uma situação como essa aí. Mas tudo bem. A Caesb pediu mais um tempinho pra resolver o problema e o Cidade vai dar. Amanhã, estaremos de volta com a nossa Cadeira da Providência pra saber se a Caesb já analisou o problema e vai nos explicar, especialmente aos moradores dessa região, o que está acontecendo aí. Imagine vocês uma semana nessa situação, o cheirinho. Dá pra imaginar o cheirinho? Televisão ainda não passa cheiro. Se passasse, a gente tava lascado. Amanhã, então, estaremos de volta com esse assunto no nosso Cidade e a Cadeira da Providência. Agradecendo a Caesb por informar que está indo ao local ver a situação.